Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Conforme informações de moradores do bairro Balneário Rebelo, uma onda de furtos vem prejudicando os moradores da região. Conforme moradores do bairro, durante a madrugada, criminosos de bicicleta estão furtando botijões de gás das residências. O bairro, que estava tranquilo conforme moradores, volta a ser prejudicado pela onda da criminalidade. Em caso de informações sobre quem esteja cometendo este crime, entre em contato anonimamente com os órgãos de segurança pública do município. A colaboração da população é fundamental para prender o mais rapidamente esses indivíduos.